Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para este domingo dia 9 de maio de 2021 Selecionei 15 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 3 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Quero também avisar a vocês que daqui a pouquinho Galera, depois desse vídeo ser postado Vou fazer outro vídeo com os palpites estaduais Beleza? E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza? A gente começa lá pela Espanha La Liga Jogo entre Real Madrid contra Sevilla O time do Real Madrid que nos últimos 5 jogos Vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota O time do Sevilla Que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota Na tabela de classificação O time do Real Madrid é o terceiro colocado E o time do Sevilla está ocupando a quarta colocação Nesse confronto eu vou investir no time do Real Madrid Porque é um time aí bem melhor tecnicamente Em relação ao time do Sevilla Beleza? Está certo que é um pouco arriscado Mas a melhor opção desse confronto Para mim vai ser o Real Madrid Para vencer casa Pagando 1.85 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca Pagando ali 1.80 E um possível placar exato para este confronto Vai ser 2x1 para o time do Real Madrid Beleza? Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Rennes contra PSG O time do Rennes que nos últimos 5 jogos Vende um empate, 1 derrota e 3 vitórias O time do PSG que nos últimos 5 jogos Vende 3 vitórias e 2 derrotas Na tabela de classificação É um jogo muito importante para o time do PSG Porque foi eliminado pela Liga dos Campeões E para ele agora só restou o campeonato francês E ele está na briga pelo título da competição O PSG é o segundo colocado com 75 pontos O time do Rennes está ocupando a sétima posição É um time que até vem jogando bem o time do Rennes Mas não dá para comparar com o time do PSG Que tem Di Maria, tem Neymar, tem Mbappé Melhor opção aqui não tem para onde correr Vai ser o PSG para vencer fora Pagando ali 1.61 Outra boa opção é o jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando ali 1.66 E um placar exato para este confronto Vai ser 3x0 para o time do PSG Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Arsenal contra o Westinbron O time do Arsenal galera está sem prestar para nada Vem jogando muito mal Só que o time do Westinbron também não vem jogando bem E é bem inferior tecnicamente O time do Arsenal não tem equipa para perder para este time do Westinbron não E a gente vê na tabela de classificação O time do Arsenal é o décimo colocado O time do Westinbron está em uma situação muito ruim É o vice-lanterna da competição E por conta disso Eu acredito que mesmo na fase ruim que o time do Arsenal está Ele deve vencer esse time do Westinbron Então a melhor opção desse confronto vai ser o que? Arsenal para vencer casa Pagando ali 1.44 A opção mais arriscada vai ser o jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando ali 1.95 E um placar exato para este confronto vai ser 2x1 para o time do Arsenal Beleza? Pulamos agora para o campeonato italiano Série A Joguete Roma contra Crotone O time da Roma que vem bem desfalcado para este confronto Como vocês observam El Charay não joga Smiling também não Vem bem desfalcado o time da Roma Só que o time da Roma galera Pega o pior time da competição Que é o Crotone Que é o saco de pancada do campeonato É o último colocado E mesmo o time da Roma Cheio de desfalque para este confronto É um time bem superior tecnicamente Não dá para comparar Então a melhor opção aqui não tem para onde correr Vai ser o time da Roma para vencer casa Pagando ali 1.40 E a opção mais arriscada vai ser o jogo acima de 2.5 Que nesse exato momento está pagando 1.36 E um possível placar exato para este confronto Vai ser 3x1 para o time da Roma Beleza Pulamos agora para Juventus Contra Mila O time da Juventus Que nos últimos 5 jogos Vem de 1 empate 1 derrota e 3 vitórias O time do Mila Que nos últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias e 2 derrotas Na tabela de classificação É briga direta ali Para ver quem pega uma vaga Na Liga dos Campeões O time da Juventus Está ocupando a 4ª colocação Com 69 pontos E o time do Mila Está ocupando a 5ª colocação Também com 69 pontos Uma opção boa para este confronto É o mercado de gols Só que na minha humilde opinião O time da Juventus É melhor tecnicamente Um time que tem ali Morata Cristiano Ronaldo Tem de bala Tem quadrado O time da Juventus É bem superior tecnicamente Em relação ao time do Mila E joga em casa O time da Juventus Então Vou de melhor opção aqui O que? Juventus Para vencer casa Pagando 0.72 A opção mais arriscada Vai ser o jogo De ambas equipes marca Pagando ali 1.61 Caso você não quiser confiar Na vitória do time da Juventus E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 2x1 Para o time da Juve Beleza? Pulamos agora Para o Equador Liga Pro Jogo entre Delfim Contra O Medo O time do Delfim Que nesse confronto Ele é o favorito Galera Porque o time do O Medo Além de ser inferior tecnicamente É um time que não vem jogando bem Fora de casa Tem ali 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Já o time do Delfim Jogando em casa É um time que vem super bem Tem 3 empates E 2 vitórias Nos últimos 5 jogos em casa Na tabela de classificação O time do Delfim É o oitavo colocado E o time do O Medo É o pior time da competição É o último colocado E por conta disso A gente vai de melhor opção Delfim Para vencer casa Pagando ali 1.61 A opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.90 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 2x1 Para o time do Delfim Beleza? Pulamos agora Para o México Oitavas de final Já é a eliminatória Do campeonato mexicano E temos aí o time do Leão Contra o time do Toluca O time do Leão Que nesse confronto Bastante favorito Está certo que é um time Que vem de alguns tropeços Porém Pega o time do Toluca Que vem em uma sequência Muito pior E é muito inferior Tecnicamente O time do Toluca E vai lembrar também Que o time do Leão Jogando em casa É bem forte Os últimos 5 jogos Do Leão Jogando em casa Tem ali 4 vitórias E apenas um empate Já o time do Toluca Jogando fora Vem de 3 derrotas Um empate E apenas uma vitória Melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o time do Leão Para vencer casa Pagando ali 1.57 A opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando super bem Pagando 2.20 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 1x0 Para o time do Leão Beleza? Pulamos agora Para a Noruega Estreia do campeonato Temos aí o time do Bodoglint Contra o time do Tronson Vocês sabem galera Que esse time do Bodoglint É muito forte Lá na Noruega O time fez alguns amistosos De pré-temporada Para dar início O campeonato norueguês E é um time que Vem jogando super bem O time do Bodoglint Já começou bem Os últimos 5 jogos Do Bodoglint Com 3 vitórias E 2 empates O time do Tronson É um time que fez Também alguns amistosos Vem jogando bem também Só que é bem inferior Tecnicamente em relação O time do Bodoglint E por conta disso Melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o time aí Do Bodoglint Para vencer casa Pagando 0.55 Opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.61 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 4x1 Para o time do Bodoglint Já que é um time aí Que tem um dos melhores Ataques da competição É um dos melhores Ataques não É o melhor ataque Da competição O time faz bastante gols Beleza? Pulamos agora Para Molde Contra Cristiasund O time do Molde É um dos melhores Times Da competição Vai estrear aí O campeonato norueguês É um time que vem Fazendo aí Alguns amistosos Para dar início O campeonato norueguês Um time que vinha Jogando bem Tem 3 vitórias E 2 empates Nos últimos 5 jogos Já o time do Cristiasund Começou muito mal Fez alguns amistosos E acabou perdendo Vem de 4 derrotas E apenas 1 empate E o time do Molde Muito superior tecnicamente Não tem o que discutir aqui Melhor opção vai ser o Molde Para vencer casa Pagando 0.50 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 0.44 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 3x0 Para o time do Molde Beleza? Pulamos agora Para o campeonato holandês Da primeira divisão Jogo entre Willem 2 Contra PSV O time do PSV Bastante favorito Porque pega esse time Do Willem 2 Que além de ser inferior Tecnicamente Não vem jogando bem Vem de 3 derrotas Um empate É apenas uma vitória Está muito mal no campeonato Diferente do time do PSV Que além de ter um time Bem superior tecnicamente É um time que vem De 4 jogos Que não sabe o que é perder Na tabela de classificação O PSV É o terceiro colocado Já o time do Willem 2 É apenas o 15º colocado Por conta disso Melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o PSV Para vencer fora Pagando 0.40 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.44 E um possível placar Exato para este confronto Vai ser 3x0 Para o time do PSV Beleza? Pulamos agora Para o Paraguai Primeira divisão Jogo entre Libertade Contra 12 de Outubro O time do Libertade Que nos últimos 5 jogos Tem um empate Uma derrota E 3 vitórias O time do 12 de Outubro Que nos últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias E 2 empates Vem jogando super bem Porém na tabela De classificação O momento do Libertade É bem melhor É o primeiro colocado Já o time do 12 de Outubro É apenas o sétimo colocado E o time do Libertade É bem superior Tecnicamente Em relação ao time do 12 de Outubro E jogando em casa Galera Nos últimos 5 jogos O time do Libertade Só perdeu apenas um jogo Que foi Para o Atlético Goianiense Como vocês observam E eu não acredito Que o time do Libertade Deva aqui tropeçar Diante desse time Até porque É um time que está Na briga pelo título Da competição O time é o líder Do campeonato E precisa se distanciar Do time do Olimpia Assunção Que está ali na cola dele Por conta disso galera A melhor opção aqui Vai ser o time do Libertade Para vencer casa Pagando 1.45 Opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 2 gols e meio Na tabela Na tabela de classificação Agora tem 2 empates 2 empates e 2 derrotas E apenas 1 vitória Nos últimos 5 jogos Jogando fora de casa E a melhor opção Galera Desse confronto Vai ser o que? O time do Olimpia Assunção Para vencer casa Pagando 1.53 Opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.72 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 3x1 Para o time do Olimpia Assunção Beleza? Pulamos agora Para o campeonato polonês Jogo entre Stalmielec Contra Légia Varsóvia O time do Légia Que nesse confronto Bastante favorito Porque é um time bem superior Tecnicamente E vem jogando super bem O time do Légia Para os últimos 5 jogos Do Légia Com 3 empates E 2 vitórias Já o time do Stalmielec Tem 1 empate 2 derrotas E 2 vitórias apenas Na tabela de classificação O time do Légia É o líder isolado Da competição Já o time do Stalmielec É o 15º colocado Melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o time do Légia Para vencer fora Pagando 1.65 Opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.85 Já que o time do Légia Dificilmente está fazendo jogos Com uma média de gols altas E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 1x0 Para o time do Légia Beleza? Pulamos agora Para a República Tcheca Fortuna Liga Jogo entre Sigma Contra Slavia Praga Que é um confronto Que a gente não tem o que discutir O time do Sigma Não está prestando É para nada Jogando muito mal Vem de 2 empates E 3 derrotas seguidas Não sabe o que é vencer Nos últimos 5 jogos Já o time do Slavia Praga Vem em uma melhor sequência Vem de 4 vitórias E apenas 1 empate E na tabela de classificação O time do Slavia Praga É o líder isolado Com 78 pontos Já o time do Sigma É apenas um time de meio de tabela A melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o time do Slavia Praga Para vencer fora Pagando ponto 40 A opção mais arriscada Vai ser jogar acima De 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 65 E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 3x0 Para o time do Slavia Praga Beleza? Pulamos agora Para a Esparta Praga Contra a Ostrava O time do Esparta Praga Que nos últimos 5 jogos Tem 2 empates 2 vitórias E apenas 1 derrota O time do Ostrava Que nos últimos 5 jogos Tem 3 vitórias E 2 empates Na tabela de classificação O time do Esparta Praga É o terceiro colocado Já o time do Ostrava Está ocupando A oitava colocação O time do Ostrava Galera Nesse confronto Vem jogando melhor Como vocês observam Porém Não dá para comparar Galera O time do Ostrava Com o time do Esparta Praga Que é um dos melhores times Dessa competição E jogando em casa Galera O time do Esparta Praga É muito forte Tanto é Que ele só perdeu Para o time do Slavia Praga Em clássico Como vocês observam E a melhor opção Aqui não tem para onde correr Vai ser o time do Esparta Praga Para vencer casa Pagando ponto 53 Outra boa opção É o jogo de ambas É o jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto 80 Já que com certeza Devemos ter um jogo aberto E um possível placar exato Para este confronto Vai ser 2x1 Para o time do Esparta Praga Beleza? Então é isso família Os palpites Foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei para vocês A primeira Lá pela França Liga 1 O time do Montpellier Para surpreender O time do Estrasbourg Pagando 4.75 Beleza? Próxima zebra Lá pela Bolívia Divisão Profissional O time do Real Potosi Para surpreender O time do Oriente Petroleiro Pagando 4 Beleza? Próxima zebra Lá pelos Estados Unidos Liga MLS O time do Atlantunite Para surpreender O time do Inter Miami Pagando 4 Beleza? O time zebra Lá pelo Portugal Primeira Liga O time do Gil Vicente Para surpreender O time do Braga Pagando 4.75 Beleza? Uma vez Muito importante Família Não invista um alto Nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza? Então é isso família As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa tripla Que tem aí O time do Arsenal Para vencer casa Pagando 0.45 O time do PSV Para vencer fora Pagando 0.42 E o time do PSG Para vencer fora Pagando 0.59 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza? Então é isso família O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o terceiro Para o terceiro E último bilhete pronto Beleza? Terceiro E último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa tripla Que tem aí O time do Olympia Assunção Para vencer casa Pagando 0.61 O time do Delfim Para vencer casa Pagando 0.64 E o time do Clube Leão Para vencer casa Pagando 0.56 Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza? Então é isso família O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!